Gente, vou falar a verdade, esse ano está marcado pelo calorão assim, acima da média, né? E neste final de semana se prepare porque não vai ser diferente. A máxima em Uberlândia pode chegar aos 40 graus neste fim de semana. O motivo desse calorão está associado ao fenômeno climatológico, é o ninho que impacta diretamente no clima. Mas parece que pelos estudiosos aí, esse climão de calorão vai continuar até o ano que vem, ô Tânia Costa? Será que eu vou dar conta disso, minha amiga? É a previsão, minha amiga, esse calorão vai continuar e a gente fica impressionado porque o sol está tão quente já no período da manhã. Imagina ali por volta do meio-dia, 3 da tarde, né? Nós conversamos com o climatologista, professor Paulo César Mendes, para entender um pouco mais dessa situação. Com o é o ninho, as águas do Oceano Pacífico ficam aquecidas e aí tem impacto por toda a parte. Vamos ouvir o que ele disse? Esse é o ninho somado ao aquecimento global está contribuindo para a formação desses domos de calor no interior do Brasil. Formam-se essas massas de ar secas de dimensões enormes, essa é a terceira desse ano e essas massas de ar secas, além de dificultar a formação de chuvas no interior do Brasil, elas elevam muito a temperatura. Então, quando a gente compara isso no histórico climático, nós estamos tendo alguns recordes de temperaturas elevadas no Brasil. Mas, somando é o ninho, somando aquecimento global, isso não é um fenômeno só local. Estados Unidos, Canadá também bateu recorde de calor, Europa bateu recorde de calor. E na América do Sul, em especial devido ao ninho, nós estamos enfrentando isso esse ano também. E sobre a pergunta que a gente se faz sempre, vai chover, não vai chover, como é que fica essa situação? O professor também esclareceu isso. Previsão de chuva para os próximos dias, nós não temos. Enquanto nós tivermos sobração dessa massas de ar secas, a possibilidade de chuva é extremamente baixa. Para a nossa região, o sul sim, vai ter muita chuva nos próximos dias, mas no interior do Brasil, você pegar na parte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul Goiano, Mato Grosso, as possibilidades de chuva é extremamente baixa. Enquanto a gente tiver sobração dessa massas de ar secas, a gente já está vendo agora. Céu limpo, claro, pela manhã a temperatura já está lá em cima. Bom, gente, está dando para ver o céu bonito, azul aqui na região onde eu estou, estou próximo ao Centro Administrativo Municipal. Azul, azul sem nuvem e o calorão é grande. A máxima prevista para essa sexta-feira, 38 graus. Então, céu limpinho, assim, claro. Está sábado, os termômetros vão registrar aí 39 graus, mínimas em torno de 22 graus para esse fim de semana. E o Domingão é isso que você disse, né, minha amiga? Previsão de 40 graus. Tomara, Mônica Cunha, que tenha pelo menos muito vento, viu? Eu volto com você. Está diferente esse ano, viu, Otânia e meus amigos que estão acompanhando. Então, todos os cuidados básicos necessários para a gente poder enfrentar esse clima, esse calorão. É bonito de ver, né, o céu azul, mas a gente também precisa tanto de chuva e eu te confesso que está bem, olha, está completamente diferente de outros anos que a gente acompanha e que tem mais chuva nessa época. Vamos que vamos. 8h33.